A gente agora está de volta para falar de um assunto muito sério que precisa e muito ser falado de forma aberta para conscientizar. A cada minuto uma pessoa liga para o 190 denunciando violência doméstica. Em apenas um dia, três mulheres morrem vítimas de feminicídio no Brasil. E em mais de 80% dos casos, o agressor é o atual ou o ex-companheiro. Nós vamos agora então falar ao vivo com a Tabata Porte sobre esse assunto, porque hoje, no Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, é muito importante falar sobre essa triste realidade, números tristes, como eu acabei de falar, né, Tabata? Boa tarde para você. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde para todos que nos acompanham. São dados alarmantes, preocupantes e a gente precisa trazer essa conscientização para a sociedade, né, Sabrina? Segundo a Organização Mundial da Saúde, numa lista de 84 países, o Brasil ocupa a sétima posição de países que mais matam mulheres. Então, é realmente muito preocupante os dados que você trouxe. A gente se assusta mesmo e precisa entender como que os agressores agem. Para conversar com a gente sobre prevenção, orientação às vítimas de violência doméstica. Delegada Cláudia vai conversar com a gente. Boa tarde, delegada. Como são os dados aqui em Joinville para a violência doméstica? Boa tarde. Aqui em Joinville, especificamente, o ano passado, nós tivemos 3.554 registros de ocorrência, certo? No ano de 2021. E esse ano, a gente está com uma diminuída significativa. Mas o ano passado foi um ano, assim, atípico. Porque foi um pós-pandemia, onde as pessoas vinham de um enclausuramento, né? E isso gerou, de certa forma, um maior número de agressões dentro de casa. Como que a gente pode identificar um possível agressor? O homem, ele já começa agredindo a mulher fisicamente, já assim, do nada. Como que a mulher pode identificar se ela está num relacionamento que traz risco de vida para ela? Na verdade, as agressões, elas são gradativas, né? Ele não começa agredindo, porque tem aquele período de conquista. E depois, ele vai demonstrando sinais de ciúme, de possessividade, posicionamentos machistas. Então, vai aumentando gradativamente, desde uma agressão verbal, depois para uma agressão física, até um feminicídio. Então, ele vai dando sinais de que ele é agressivo, de que ele se altera facilmente, de que ele altera a voz muito facilmente, de que ele muda de comportamento facilmente. Então, essa mulher tem que perceber isso, se afastar, se acontecer algum crime, vir e denunciar nas primeiras agressões, para que isso não se torne uma tragédia maior, né? Agressão somente física, não. Agressão verbal, psicológica, também, né? Também. Agressão verbal e psicológica, também. A psicológica é mais difícil de diagnóstico, mas a gente, em relação às agressões verbais, às vezes, são presenciadas por algumas pessoas, testemunhas, ou, às vezes, por mensagem de texto, e a gente consegue comprovar e indiciar esse agressor. Como denunciar, delegada? O primeiro passo, quando acontecer um crime, efetivamente, estiver acontecendo esse crime, chamar a polícia militar. Se esse crime já aconteceu, é um fato anterior, aí a polícia civil segue nas investigações, através do boletim de ocorrência, realizado nesta delegacia. É importante, também, salientar a responsabilidade da comunidade, né, delegada? Às vezes, as vítimas trazem para nós, que gritaram por socorro, e nenhum dos vizinhos abriu a porta para ver o que estava acontecendo, ou para ajudar. Então, é conscientizar todo mundo, que todo mundo tem responsabilidade dentro da comunidade. Perfeito. Muito obrigada, delegada. E aquilo, né, Sabrina, aquela antiga frase que costumávamos dizer, né, que as pessoas costumavam dizer, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Mete a colher, sim. E a gente precisa ter essa responsabilidade, essa consciência, né, Sabrina, de que mulher não se deve agredir. Eu volto com você. Obrigada. Obrigada, delegada, também, por informações tão importantes.